Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um tutorial de maquiagem. Como vocês podem perceber, eu tô sem maquiagem e eu tô de cara lavada para a gente poder fazer a maquiagem junto, desde o começo. A maquiagem escolhida para hoje foi a maquiagem da personagem Margot, da novela I Love Paraisópolis. Então se você quiser aprender, continue assistindo. Bom, eu vou olhar aqui para o lado, que é onde tá o meu espelho, para a gente poder fazer o passo a passo desde o começo. Vamos lá? Eu vou começar aplicando o primer. Você pode usar qualquer primer que você tem em casa, só para dar uma uniformizada na pele. Eu vou aplicar com os dedos mesmo. O primer vai ser só para servir de base para a gente aplicar os outros produtos. Daí, como eu tenho bastante olheiras, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo amarelo para dar uma suavizada antes da base. Eu vou aplicar com os dedos também. Esse passo aqui é só porque eu tenho bastante olheiras mesmo, mas aí eu vou aplicar bem pouquinho e bem, não precisa ser tão certinho, porque a gente vai passar a base e depois eu vou vir com mais corretivo. Eu vou usar o BB Cream porque ele tem uma textura mais leve e a pele dela, da Margot, ela é uma pele impecável, mas não tem marcas. Então tem que ser bem suave para não dar aquela aparência assim de tô com massa corrida. Vamos lá. Esse aqui eu aplico direto na mão. E aí eu uso um pincel Dual Fiber para ir espalhando pelo rosto. Lembrando que é bem importante você espalhar todo o produto pela testa toda, pertinho do cabelo e no pescoço. Você pega a base, coloca bem no centro e vai espalhando para as laterais, para o pescoço e assim por diante. Agora a gente vai passar mais corretivo. O corretivo eu vou passar de forma como se fosse um triângulo invertido, para cobrir bem as minhas olheiras. Ó, tá vendo? Ele ficou bem marcadinho aqui. Agora eu vou espalhar. Bu! Tá quase um fantasminha, né? Agora a gente vai passar o pó translúcido para selar toda essa maquiagem. Eu vou usar o pincel Dual Fiber também. O pó eu só uso na parte das olheiras porque é para selar mais o corretivo. Então o restante não tem necessidade. Então eu só passo bem aqui na área onde foi passado o corretivo. Então para a gente tirar essa aparência assim pálida, a gente tem que fazer os contornos. Eu vou utilizar esse corretivo aqui, que é mais escuro, para dar as marcações na lateral, né? Para fazer aqui em cima da bochecha, um pouco aqui na testa e um pouco aqui embaixo. E também vou demarcar o meu nariz, o contorno. Então vamos lá. Aí o acabamento eu gosto de fazer com os dedos. Agora como a minha bochecha é muito grande, eu vou passar desse corretivo escuro nas laterais para marcar bem. Agora a gente vai espalhar. Daí se você achar que ficou um pouquinho demais, ou se errou, é só voltar com o pincel no pó translúcido e dar uma passadinha por cima ou aonde você quiser, para tirar um pouquinho do marcado. Eu sempre gosto de passar só para já ficar um pouquinho mais natural. Agora como a gente já marcou as partes com o contorno escuro, agora a gente vai fazer o contrário, com o claro, para dar uma iluminada na pele. Então eu vou pegar o meu corretivo mais clarinho de todos e passar nas partes que eu quero dar uma iluminada. No caso, o nariz e o em cima da testa. Como o meu rosto é muito redondo, eu não ilumino nas laterais. Mas se você tiver o rosto bem maguinho, oval, então dá para passar aqui também para já dar aquela iluminada e ressaltar mais a maçã do rosto. Agora é só espalhar. Esse contorno do nariz eu gosto de fazer porque ele deixa mais arrebitadinho, fica um nariz mais bonito. Agora para finalizar o contorno, eu vou usar a minha paleta de contornos com esse tom bem escuro para demarcar aonde eu escureci, que foi aqui assim na testa e aqui embaixo, eu acho que eu gosto de passar um pouquinho para disfarçar um pouquinho essa papinha. Então vou pegar bem um pouquinho, aqui é bem suave, tá? E marcar. Com um pincelzinho de blush, contorno, eu uso esse aqui. Lembrando que aqui é bem suave porque na maquiagem dela é bem discreta. O próximo passo é passar o blush. Como a maquiagem dela é bem discreta, eu vou passar quase nada, só para dar uma corzinha mais aqui em cima. E pronto. Agora para dar uma luminosidade no rosto, eu vou passar esse cremezinho aqui para iluminar as partes que eu quero marcar. Então a gente vai fazer o 3 aqui e desce aqui embaixo, onde termina o rosto. Eu vou passar bem pouquinho porque eu não quero deixar o meu rosto muito iluminado. Bom, agora a pele já está pronta. Agora a gente vai fazer a sobrancelha. A sobrancelha dela é divina. Ela é bem grossa, bem perfeita. Não é o meu caso. Mas a gente vai fazer o desenho dela com um lápis 6B. O meu está todo mordido porque a minha cachorra roubou. E vai marcar, vai pintar bastante. Pode até dar uma caprichada porque depois é só passar um pincelzinho, uma escovinha para diluir essa pintura que a gente fez e deixar mais harmônico. Então vamos lá. Então como vocês podem ver, ela ficou bem marcada. Agora eu vou usar uma escovinha dessa para dar uma espalhada no produto e deixar ela bem natural. Aí a gente escova para cima, que aí já deixa ele no lugar certinho que tem que ficar e deixa bem natural. Ó, então esse ficou o resultado. Você também pode fazer com sombra para a sobrancelha. Para mim o que deu certo foi o lápis 6B. Então eu continuo com essa técnica porque eu acho que fica bom. Bom, agora eu vou passar o lápis preto. Lembrando que todos os produtos eu vou deixar aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram utilizar o mesmo. Mas são produtos básicos que você vai usar o que tiver em casa para fazer essa maquiagem, que é bem simples. Agora a gente vai usar o lápis preto, passar na linha d'água, tá? Mas não vou passar muito dentro, eu vou deixar mais por fora para a gente dar uma borradinha nela para ficar mais suave. Ó, ficou assim. Eu deixei dentro sem muito lápis para deixar mais clarinho, para abrir um pouco o olhar. Agora, para dar uma esfumadinha, eu vou usar esse lápis, só que eu não vou usar lápis. Eu só vou usar a pontinha dele, que é uma borrachinha, que é justamente para espalhar. Então, a gente vai dar uma passadinha aqui assim, para deixar ele mais suave. Quem faz careta quando mexe no olho. Aqui no cantinho, essa pontinha do pincel já é legal, porque já dá uma puxadinha aqui no cantinho, já dá um leve gatinho. Ó, então ele ficou assim, mais borradinho, né? Bom, agora a gente vai passar uma sombra marrom opaca no côncavo e vamos esfumar bastante para dar uma marcada no olhar. Ó, vou usar essa aqui, esse tomzinho mais escuro e um pincelzinho de sombra normal ou para côncavo. Eu vou usar esse porque ele já tem essa pontinha chanfrada, que aí ele já deixa um pouquinho mais certinho no côncavo, né? Naquele cantinho. Ó. Fica bem assim e depois a gente vai esfumar. Agora eu vou fazer no outro olho. Ó, ele vai ficar assim. Então não tem problema, se não ficou bem certinho, se deu uma borradinha, porque agora a gente vai esfumar. Para fazer isso eu vou usar um pincelzinho de esfumar. E essa parte você pode caprichar bem porque não tem nada marcado, é bem discreto. Vamos lá. Ó. Já deu bastante diferença, né? Agora o outro olho. Para esfumar você pode fazer o movimento zigue-zague ou pode fazer... Eu prefiro fazer zigue-zague, mas aqui no cantinho é legal fazer circular para ele espalhar e não ficar muito marcado, ó. Agora é ter paciência e ficar esfumando, 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 até sair toda a marcação. Ó, acho que tá bom. Não tem problema se cair um pouquinho aqui não. Depois a gente passa um pincelzinho e tira todo o pózinho que ficar sobrando. Agora, com aquele pincelzinho que a gente borrou embaixo, o lápis, a gente vai dar um leve risquinho com o lápis em cima do olho para fazer tipo um delineado. Só que não um delineado, porque não é. É só uma marcazinha para deixar ele mais... Os fios dos cílios mais longos... Parecerem mais longos. Esse aqui eu não vou conseguir olhar para cá, porque eu vou ter que olhar muito para o espelho para fazer o risco certinho e esfumar. Mas vamos lá. Ó, tipo assim. Só uma marcadinha para a gente esfumar bastante. Ó, ele ficou todo borradinho, mas não faz mal, porque agora a gente vai espalhar. Ó, ele vai ficar assim. Nessa parte, quanto mais leve a sua mão fizer o delineado, os pontinhos para espalhar, mais bonito vai ficar essa maquiagem. Porque é só para dar uma escurecida na raiz dos cílios, para que eles pareçam mais volumosos. Agora sim a gente vai usar aquele tonzinho de sombra mais uva, para dar uma leve escurecida aqui no cantinho. Eu vou usar o mesmo celzinho que eu usei para fazer o côncavo. Ó. Bem sutil. Aí aqui por dentro, nesse cantinho que a gente não passou nada, você pode passar qualquer sombra. Eu vou passar uma... Bem clarinha, só para não deixar vazio. Vou usar essa aqui, ó. Só para fazer a junção dos três tons. E agora, com o pincelzinho de esfumar, a gente vai esfumar tudo isso, ó. Desde o cantinho até a parte de trás. Ó, ficou assim. Agora, como caiu um pouquinho de sombra, eu vou usar um pincel vassourinha, só para dar aquela varredinha no que caiu, de pó. Ó. Saiu tudo. Esse pincel aqui é muito bom, porque ele é bem gordinho, ele é bem robusto, então ele não marca a sombra que caiu, ele realmente tira e não espalha. Muito legal. Bom, agora, só está faltando um detalhe, a gente tem que iluminar o cantinho aqui da sobrancelha. Para isso, eu vou usar minha paleta de contorno e vou usar esse tom aqui, cremezinho, para dar uma iluminada. Ó. Daí, se achar que ficou muito forte, dá uma batidinha assim com o próprio dedo para dar uma espalhada. A gente já está quase lá. Agora, eu vou usar uma máscara, eu vou usar essa aqui da Revlon. É... Colors Take Overtime. Você vai usar a que tiver em casa, que for melhor. Os cílios, eles só têm que ser pretinho e não precisa... Na maquiagem dela, ele não é muito volumoso, não é muito longo, não tem cílios puxos. É só para dar aquela beleza no olhar. Para passar, não tem mistério, você vai passar do jeito que você passa normalmente. E aí, você vai passar nos cílios superiores e inferiores também. E aí, você vai passar nos cílios superiores e inferiores também. Detalhe para o biquinho. Então, é esse resultado dos olhos. Eles já estão prontos, tá? E agora só está faltando o detalhe principal, que é o batom. O batom que ela usou no começo da novela é esse aqui da Maqui, que é o Diva. Esse tom aqui é um vermelho, vinho, escuro. Ele é muito lindo. Esse aqui eu comprei especialmente para fazer esse tutorial. Mas eu tenho um outro que lembra bastante, que é o Savannah, da Contém 1 grama. Esse aqui eu até prefiro, ele é muito mais bonito. E deixa eu abrir os dois aqui para comparar. Olhando a bala deles aqui, eles são muito parecidos. Só que o Savannah é um pouquinho mais escuro. Mas eu ainda prefiro esse. Como na novela ela usa o Diva, eu vou usar esse aqui para ficar mais próximo do que ela realmente usa. Como ele é um batom bem escuro e é bem difícil de passar sem deixar ele todo feio, borrado. Eu vou usar um pincelzinho desse aqui para batom mesmo. Para fazer primeiro o contorno. E depois a gente preenche com batom. Pegando um pouquinho aqui. E eu vou olhar aqui no espelho porque senão não vai dar certo. Bom, então é esse o resultado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que o batom em você pode ficar um pouquinho mais escuro, mais claro. Depende do tom da sua boca. É uma maquiagem bem poderosa. Eu usaria para sair. Não tem problema com cores escuras de dia, só de noite. Eu uso o que me der vontade. Me deu vontade, eu achei bonito e eu uso. Então é esse o resultado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se inscreve no canal. E até a próxima. Um beijo! E até a próxima.